Fala, fala meus amigos! Estamos aqui para mais um episódio Experimentar lugar diferente E hoje estamos aqui em Norwood Vamos falar desse bagel place Que é o bagel que mais parece com Bagel de New York E vamos lá experimentar, vamos pro lugar SPA Vocês gostam de ginger ale? Esse aqui É muito ruim Não é não, é bom Meu Deus, que ginger ruim Eu gosto 25 minutos depois O negócio aqui é a pizza É o nosso lanche Hum, cheira gostoso Comigo Gostoso Bom, hein? Tchau 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 Tchau